Tô em live, tamo gravando o Sumonada, gravei como música de copyright, me fudi, vou até gravar tudo de novo, vou, então bora, caguei, até agora o que que veio? Porra nenhuma, aí a vaca veio, a vaca de novo, porquê? Ah, eu vou ter que, eu vou ter que ficar viajando de chat em chat por causa dessa vaca, véi, sério, ó, pra vocês que não tão entendendo, porquê que tá saindo com, com skin, é porque nós estamos no dia 1º de abril, aí tem aquele evento, ó, a vaca de novo, véi, a vaca de novo, véi, vaca filha da puta, ó, você vai ver, o próximo raio vai dar merda por causa dessa vaca, é, a gente tá, tá, saindo com essa skin porque eu não ia ver de 1º de abril, isso é gain skin de graça, olha o primeiro raio, é certeza que vai vir merda, olha a vaca, filha da puta, eu volto 100, eu volto 106, eu volto 106, eu volto 106, ó, o próximo raio, 3 estrelas, se chegar no 50 e não tiver raio, olha essas vaca, véi, Lá vem Tem que sumonar as pedras pra tirar o Vanessão, senão não sai Net 5 Tem que sumonar as pedras pra tirar o Vanessão, Edu? Obrigado pelo xia, mano, é nóis O pessoal tá confiando muito no Vanessão, hein, eu não quero Vanessão, não Você tem duas Vanessas, né, você já deu alguma de food? Ainda não Na verdade, se vinha, caminha, eu tô falando nada É, certeza de food, faz sentido Voltando pra sumon, eu vou pro 106, agora a porra da vaca já fodeu, véi Vaca, filha da puta, véi Por favor, vaquinha, não venha, deixa vir o Net 5, nunca te pedi nada, vaquinha Ó, viu, 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 sem vaquinha, sem vaquinha Tá, 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 essas bichas são sempre boas de tirar É, são boas, são esquiladas É, todas elas são fortes Eu quero raio, gente, eu não quero enrolação, eu quero raio Vai chegar um Lutz ali junto Live, meus amigos, live é assim Coeria Nada Dura Ajuda nós aí, peguei uma Will no slot 2, 6 estrelas Sub de damage de ataque Hum, dá pra usar, tô leva 22 Cara, até dá, mas bem difícil, véi Will, então Você não vai usar o Will agora? Ah, vai, vai Não, o Net 5, gente, tinham 130ms, até agora não vem nada Nem veio, rapaz Você acha que o Giacomet Rose botou aquela porcentagem lá pra gente ver agora também, né A gente era só no Oazer Velho, eu acho que só desanima de summonar Porque tu olha essa porcentagem, dá raiva Dá raiva, dá raiva, dá raiva Dá raiva muito, velho Mas aquele canal é Mas ali é outro servidor, não é o mesmo servidor do Oazer não, tá ligado É um servidor a parte do Summoners World É como se fosse um ovo pirata, tá ligado? Tipo isso Mas aí, eu achei que fosse no Ásia, pelo Sprint, tá ligado? Não, não, não Mas é um servidor asiático, mas é como se fosse um ovozinho paraguai Ó É agora, eu vou comemorar De novo É... Que porra é essa aí? É a fria? É a fria, é a fria Ainda não tinha isso não, tá bom pelo menos Eu não tenho uma fria até hoje, você acredita? Viu que eu tirei? Ó, se... Ai, eu prometi que eu ia ficar no canal só, velho, velho Tá difícil, as vacas vêm Enquanto a vaca não vier, eu tô tentando Meu Deus, velho Por que, velho? Por que que não vem meu Night 5, velho? E por que vem tanto o 3-Esteira Despertado, velho? Você já reparou que tá vindo o 3-Esteira Despertado como se não houvesse amanhã? Eu acho que já viu uns 6, velho E agora? Véi Olha essa skin desgraçada, parecia um Rakan, velho Não parecia, gente? Cês não viram, não? Parecia um... Não quero falar não Eu tô muito triste Cadê meu Night 5? Cadê minha perna? Cadê minha Seara? Cadê minha Camila? Agora a Seara tá aqui, eu confio Cadê? Cadê? Cadê meu Raio? Ih, o Raio é que tá ruim, hein? Chega no 10 e se não tiver Raio, eu vou trocar Eu vou no 6, 5, 4, 5 Cadê? Não tem, não tem Eu tô muito desesperado, a gente fica muito triste quando vem muito Raio Ou quando vem Raio, vem coisa merda É não, é 6, 4, 4, 5 isso aqui? Acho que é isso, né? Que me recomendaram uma vez Vai, Searinha Vai, Searinha Confio, porra Isso, porra Isso, caralho Vai, Seara Essa aí não põe bomba, não Só põe skill, então Já veio full skill, né? Tô ficando muito fruto já, velho A vaga de novo, hein? Pô, não, a vaga não Essa vaca me persegue, velho Por que vaca? O que eu fiz pra ser, vaca? Eu só faço um churrasquinho de vez em quando, velho Meu Deus, velho A perninha, a perninha aí, ó Aqui tá uma perninha bruta Perna, isso, perna Vai, perna, vai Depois da vaca, depois da vaca, o que é que vai vir? Vai vir samurai Porque essa buceta dessa vaca Só me fode Ou vaca, não Ou vaca Vou voltar pro 33, putz Mano, olha essa vaca, velho O que que eu fiz, velho? O que que eu fiz, velho? Agora vai, já tem suficiente Pelo amor de Deus, jogo Me dá o Net5 Eu nunca te pedi nada Nunca Eu não fico pedindo nada Vamo lá Viva o comunismo Mandou, tá mandado Obrigado pelo loot Aí, agora, 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 agora Vai, Rakan, perna Vai, perna Não tem seara, mas esse explode bomba, né? É Ganhou essa área de um target aí, ó Ele vai sofrer buff, vai explodir a área Bomba em área também Toma no meu cu, velho Ah, meu caralho, velho Aí, não, imagina esse brilho Agora ele vem uma quarta parra Não, se vier aí, Caris, também rola Ah Você já tirou um milhão de foods dela, agora Ó, ó E como eu acho que você é um garoto do mal Eu acho que você vai dar sorte no meia, meia, meia Vamo descobrir agora se você é um garoto de Deus Ou um garoto do mal Se no meia, meia, vier brilho É porque você é um garoto do mal E é coisa boa, né? Porque se vier coisa ruim Aí é porque você é um garoto de Deus Vamo ver Tubarão Nada Armadura viva Cadê o raio? Armadura viva Raio Raio Ah, velho Ah, mano Raio Raio Olha isso Olha isso No final Dois despertados Ah, filha da puta Eu vou aonde? Eu vou no nove mil Só pra tretar Nove mil e um Só pra tretar Vai tirar o Mate 5 agora Foda-se Olha no cu, velho Olha no cu, velho Esse aqui é o meu Põe desse canal que não deu a valia Não fala isso não Não fala isso não, mano Não fala isso não, mano Nossa, olha essas merda, velho Ah, e o pior é que não vai dar espaço Não vai ter que abrir Mas por favor, que eu não te uso Me dá só essa área E resolve o problema Adivinha, o elemento você tá acertando Só não tá acertando A porra Da do meu Mate 5 Não te uso, velho Ai, agora vençou uma Vanessa Pra eu ganhar a aposta Eu queria, eu queria Se fosse pra mim, eu queria Eu tô com o de trevas ali Tô doido pra o pai Mas, né Deixa eu abrir umas vaguinhas aqui Eu vou deixar oito vagas aqui Vou deixar oito vagas Vou botar só os Net 5 aqui de volta Pera aí Cadê a Juno? Vem pra cá, Juno Você também é Net 5 Reformável, mas é Net 5 Foi Tá, é agora Jogo Jogo São a zoa Eu nunca te pedi nada Nunca Só por favor Me dá um Net 5 Agora você tem oito lendárias Pra fazer seu trabalho Oito Dá tempo Se você mandar uma seara Você resolve o nosso problema Vamos lá A busca de tristeza Eu tô vendo Meu Deus Por causa disso não Tô muito triste Por favor Por favor Obrigado pelo Lutis Aquela música de tristeza Já tá aqui Como Pelo amor de Deus Por favor Eu nunca te pedi nada Por favor Caralho Caralho Porra Filha da puta Puta que pariu Seara Porra Filha da puta Caralho Agora sim Porra Ai meu amor Eu cortei minha mão Eu cortei minha mão Nunca 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 Te amo Nunca Porra Véi Ah Foda Vai tomar no cu Nunca sabia o que vai vir mais não Caralho Ai Eu cortei Eu cortei meu braço Porra Agora pode parar de sumonar Pra eu ganhar a aposta Eu vou tomar por você mesmo Tu vai deixar os caras Já em banho do chat Não Nós vamos runar agora Caralho Não Faz simão Se tirou na T5 Meu amigo Cadê ela aqui Cadê a senhora Aqui ó Levou um trabalho aqui do aviso Ah meu amigo Não acredito Tudo que eu precisava Só um monstro Só um O Chosa acertou na veia Me fala uma runa aí Que você quer que eu coloque nela Focus Focus Tá bom Defesa Obviamente Defesa Certinho Manda uma aí Manda uma aí Violent Boa Mandaram a Violent lá Deixa eu ver o que a gente tem De Violent aqui Não Se pediu nada Me removeram do bagulho daqueles Cara O que é isso Cara Mandou a fatal agora Você nem teve tempo de mandar a print Isso maluco Saiu Net 5 E runa mesmo Fábio Sou Senta e olha Ser runada Tamo junto Fábio Obrigado pelo che Mano Destrói Maluco Sabe o que é um ódio virar alegria Eu vou rodar com a runa nova Runa nova Runa nova Obrigado 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 Fábio 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 Você não tem noção Que isso não vai me dar De brincar Nossa Sabe o que é com uma sumonada cagada Virar uma sumonada top Cadê a Determination aqui Tô perdido Eu não sei Eu não sei Eu tô perdido Agora eu caguei Acho que não tem runas dessas porras não Não tem nenhuma das novas gente Já não tá pra vocês Nenhuma Nenhuma Deixa eu ver Nemesis Nemesis Cadê Nossa O coraçãozinho já tá como Não tem Nemesis também não Guarde Não guardo essas runas não É difícil Aí Eu de defa Full tank Desespera Vamos desespera Pronto Melhor que a senhora do Vênia Toma Eu nem acredito Eu vou despertar aqui Naive de uma vez Eu nem acredito Cara Nossa senhora Cara Eu tava sorrindo com Camila Na arena Eu falei Nossa Preciso de dar uma senhora Tá bom A cabeça se aspirando A minha pergunta é a seguinte Você vai guardar as pedras pra quem agora? Não agora Precisa Ainda não sei Ainda não sei Mas provavelmente Você tem Tiana Você tem Tiana Não tem Tiana Tô esquece Tô esquece Agora eu fui E esperar A próxima semana que vem De perna E basket Ah nossa Já tem basket Tô esquecendo É Camila É Camila Meus queridos Muito obrigado Quem acompanha até agora Não esquece de deixar um like Óbvio Nós estamos em live Vocês perceberam Tem beats chegando Tem chat rodando Tem um bilhão de gente falando Tem muita gente E é nóis Muito obrigado Quem acompanha até agora Tamo junto Valeu Falou A parte mais importante Vocês pegaram pelo menos É